Vais fazer aquilo que combinávamos. Nem um pio no escritório. Para o pai não ter problemas. Está bem? Está bem. Sabes o que diziam no meu templo? Que as crianças não são para ser vistas, nem ouvidas. Chamo-me Casimiro. Preciso de falar com ele sobre os eventuais faltosos no 1º de Maio. Referatários aqui vão diretos para os nossos amigos da DGS. Lopes, tens o jornal de hoje? Olha as conversas, Acácia. As paredes aqui têm ouvido. Ele é amigo da DGS. Eu preciso falar com o Sr. Engenheiro. Ah, não pode ser. Ele está a reunir... Está a acontecer uma revolução, Dona Rosete. Uma revolução. Que conversa é esta? Estava a dar na rádio, Sr. Engenheiro. As Forças Armadas tomaram conta do Governo. Grândula Vila Morena. Isto acabou, pá. Estes gajos têm os dias contados e o que é estar lá para ver. Tu já ouviste falar em democracia, não já? Em liberdade? É uma importada, sim. Boa tarde. Estamos perto do Lago do Cabo, onde a população grita liberdade. Estava muda para o CIO. Oリio é vovido para a merciful necessidade e a pagar a experiência em dobrosa. Segundo Hallo, plugged-me aqui o órbana. Estava runtra, orgulho, mas através doku il PBB.